Estamos aqui em frente ao pavilhão da Suíça, bem movimentado. Ali atrás tinha o pavilhão da Áustria e mais embaixo o da China. Bom dia! Estamos na 15ª parte da saga pela Expo Dubai. Colômbia, Bielorrússia e China foram os pavilhões visitados na parte anterior e agora vamos para o pavilhão da Áustria. Em tempos como esses, nós nos perguntamos a nós, o que nos parecerá nosso futuro? Como nós vamos viver, aprender, trabalhar, viajar, comer? As respostas podem ser encontradas na Expo World Expo em Dubai, onde o mundo vem juntos para conectar minds e para criar o futuro. Áustria raises a bar com um excelente pavilhão. Sustainável, cut-se e ingenioso. Se, hear, taste, smell e sentir Áustria. Experiência de inovações, ideias e visões que simplesmente fazem sentido. Expo Dubai é um lugar para os negócios, para os negócios e culturais. Fique inspirado, envolvido e conectado. Fique parte da Áustria's visão de um melhor futuro. o que será o futuro? O que será o futuro? Veja suas respostas no Pavilhão Austrális, em Dubai. Veja a Expo Dubai, de outubro de 2021 a março de 2022. A Áustria faz sentido. O pavilhão da Áustria é formado por 38 cones brancos. Seguindo o modelo de torres eólicas, os cones de diferentes alturas fazem com que o ar se mova constantemente, proporcionando o equilíbrio de temperatura. Entrando aqui no pavilhão, a gente percebe que ele foi planejado para que instigue aos visitantes o uso de todos os sentidos. Nas palavras dos criadores, é uma jornada inspiradora através de sequências espaciais espetaculares, reunindo experiências sensoriais e digitais em uma estrutura harmoniosa. O que se percebe aqui do início, são umas inscrições nas paredes, como se fosse umas inscrições rupestres, como se fosse coisa de homens das cavernas. Mas essas inscrições, elas meio que explicam o funcionamento do pavilhão. Você pode ver ali a estrutura do cone, que foi feito da arquitetura do pavilhão, para que a circulação do ar quente vá embora para fora. E aqui a gente vê também o mapa do pavilhão, com todos os 38 cones e indicando qual a região você irá usar determinado sentido. Aí você tem o símbolo da orelha lá para usar a audição, o símbolo do olho, a visão, o nariz, o olfato e assim por diante. Bom, e agora, vamos explorar. Vem comigo. Olha lá o símbolo do olho na parede. Então aqui nós temos que aguçar a nossa visão. Bom, pelo que eu vi aqui, isso é um aparato que faz desenhos na areia, não é isso? Aqui a esquerda tem um telão que é sensível ao movimento. Então a pessoa passa aqui e provoca um efeito na tela. Bom, já esse ambiente, está vendo o nariz lá inscrito no cone? Então esse ambiente é para a gente aguçar nosso olfato. O guia estava explicando que o chão, esse chão ondulado é feito de pinho, pinheiro. Então exala esse cheiro de madeira, fica uma coisa até parecida com o cheiro de sauna. E você tira o tênis só para não arranhar o piso de madeira. Aqui já é uma sessão de equipamentos e inventos produzidos pelos universitários austríacos. E que a gente pode manusear e interagir. Agora estamos chegando. Na sessão mais interessante do pavilhão aqui da Áustria. Repara que é o tato, né? Você vai colocar as mãos nesse sensor, junto com mais outros cinco visitantes. Esses sensores vão detectar o seu batimento cardíaco. O som do batimento são ondas mecânicas que vão deslocar essas partículas. E vão formar essa imagem no visor, que é a única, diferente da dos outros. Repara também que o seu eletrocardiograma está saindo desses visores azuis e indo para o centro da circunferência. Junto com o dos outros cinco participantes. Isso é muito simbólico. É como se você estivesse deixando seu batimento cardíaco como legado para a ESPO. O que você está deixando seu batimento cardíaco como legado para a ESPO. O que você está deixando seu batimento cardíaco? E ali na frente tem o pavilhão do Egito. É onde a gente vai agora. Vamos então no pavilhão do Egito. Vou mandar mensagem para eles. É, vou mandar mensagem para eles. Ah, eles estão... É, vou falar para eles que a gente está esperando eles no Egito. Então é isso. Continua na próxima parte. Quem sabe no pavilhão do Egito. Até mais!